No âmbito da implementação dos programas empreendidos pelo Executivo Angolano, surge a 3ª Escola Rural de Capacitação e Ofícios, Cidadela Jovens de Sucesso. A primeira em Capangombe, no Namibe, a segunda em Cala Cala, no Bingo, e a terceira em Cabiri. É o Governo de Angola, empenhado em oferecer um futuro melhor para a sua juventude. A CIDADE NO BRASIL E em todo o hino nacional. Essa aí sou eu. Quero contar um pouco sobre a minha nova casa em Cabiri, na Cidadela Jovens de Sucesso. Hoje temos dormitores dos alunos, professores, salas de aulas, refetores, cozinha, onde aprendemos dar valor aos alimentos. Eu morava com a minha família, saí da Lunda Nota em 2009, cheguei aqui e eu vi aqui a procura do meu tio e não apareceu. Minha escolha era para mim vir, eu forçamos a ir no estudo. Estou muito feliz porque encontrei novos amigos, estamos a brincar, todo mundo gosta de mim, aqui me dão carinho. Os valores humanos, patrióticos e cívicos são aprendidos aqui nesta Cidadela, onde eles aprendem a conhecer os símbolos nacionais, a respeitar a sua bandeira, a respeitar o seu hino nacional, as figuras públicas, a pessoa do presidente, para que a formação seja, na verdade, integral. São 15 horas de serviço permanente no meio deles, se levantam às 6 horas, saem e recebem as atividades que têm a fazer pela manhã, vão para o refetor no ano para o almoço, daí são distribuídos para a sala de aula. Então tem um dia todo preenchido com os seus propósitos educadores. Um educador é aquele que na verdade dá o seu coração, dá o seu amor, o seu carinho. Dando-se sempre amado. O afeto é o primeiro passo a ser dado para esse jovem sentir esse gênero. São meninos que viviam na rua até chegar à nossa mão. Por isso eu tenho direito de dar o carinho máximo, aqueles cuidados que nunca tiveram, nunca souberam o que é carinho do mamãe, o que é carinho do pai. Então é esse carinho que nós estamos a dar. Estes jovens têm tudo para fazer Angola, também para fazer Angola crescer, crescer nos seus diversos ramos. É uma visão muito estratégica do governo angolano, que através do Ministério, do Ministério da Administração Comunica, o Tribunal de Segurança Social tem estado a desenvolver. E, portanto, estes jovens vão ser o construir numa Angola nova. Essa escola joga um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país e, particularmente, da província do Beco. Os jovens que se formam aqui são oriundos dos vários municípios da província, particularmente nas áreas agrícolas e rurais. Após a sua formação, eles vão multiplicar esse conhecimento que adquiriram nessas escolas. Temos aulas variáveis aqui, tem matemática, português, desenho. Este é um dos meus professores. Ensina sobre a tecnologia, mexer nos computadores. A informática, para os jovens, vai lhes servir como uma ferramenta básica, possibilitando-os para a inserção do mercado de trabalho. Eles saem daqui sabendo mexer no computador, usar as novas tecnologias de informação e cada vez mais conectados e informatizados. Ensina-se o ensino geral, mas profissionalmente ele leva daqui um pouquinho de tudo. Sai daqui com a eletricidade, sai daqui com a informática, com carpintaria e agricultura. Esse é meu professor de pecuária. As áreas de cultivo são cá na Cidadela, isto é, temos o campo aberto, aproximadamente 100 metros quadrados, isto é, são 10 mil metros, que já estamos a produzir o milho para a alimentação das vacas. E quanto cá nas estofas, temos 500 metros quadrados, nomeadamente temos 6 estofas a produzir. Quem faz esta plantação são os nossos formandos e coordenados ou acompanhados pelo formador. Esse processo é muito importante, é benéfico para essas crianças, não é só para as crianças que vieram nessa Cidadela, mas também, particularmente, Angola. A nossa escola está capacitando os nossos formandos para ajudar ou desenvolver a agricultura no nosso país. E o objetivo é esse, que eles, na verdade, no final dos 3 anos, saiam com a formação necessária para o mundo do emprego. Trabalhar e, ao mesmo tempo, também ser um multiplicador, na área onde vai, desses conhecimentos, desses valores. E essa é a razão da existência dessa Cidadela, projetar as pessoas para um sonho. Eu sonho em ter meu trabalho, uma profissão, de utilizar tudo o que eu aprendi aqui e lá fora. Sonho em ter meu negócio, minha tela para sustentar a minha família. O que eu penso como sair daqui é realizar o meu futuro e encontrar minha família e ter um futuro melhor. Quando eu sair daqui, eu quero ser um engenheiro elétrico. Gostaria de ser agricultor. O meu sonho é ser um bom eletricista. Eu quero estudar, eu sou engenheiro para ajudar, para ajudar alguém na sociedade. Eu, quando saio daqui, queria trabalhar numa empresa. Eu quero ser engenheiro elétrico. Eu quero ser engenheiro de petróleo. O que eu ando sonhando quando eu sou mais velho é ser guarda-rede. Eu gostaria de ser um agrônomo, ter minhas terras aqui há galhos. É isso que eu gostaria de ser. No meu futuro, eu quero ser mercenário. Só que eu lutar para algum dia conseguir um centro, também para acolher os outros. Siga a fé, 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 a fé! Comunitência para o mundo melhor! Comunitência para o mundo melhor!